Sou um carreteiro de carga pesada Não corto na faixa nem uso banguela Vou pensando nela minha companheira Que ficou distante lá em outro estado Trago São Cristóvão sempre ao meu lado No bruto lotado cruzo outra fronteira No meu para-choque escrevi a frase Que está escrita no meu coração Deus anda comigo não corra o perigo O amor caminha no meu caminhão Só tenho tristeza quando presencio Um nobre colega tomado na pista É quando o destino nos põe no desvio No fundo da alma sinto um calafrio No palco da via morre um artista Eu tomo cuidado na ultrapassagem Sou bom motorista de sangue na veia Eu tenho respeito por meus semelhantes Eu tenho respeito pela vida alheia Diminuo a marcha, chego a dez por hora Quando vejo placas de um grupo escolar Não mato animais nem viro pedestre Além da buzina o freio obedece Sou um motorista muito exemplar Nas minhas andanças vou colecionando Novas amizades pro meu calendário Eu não deixo nunca baixar o meu nível Nem faço do mundo meu adversário Eu só não resisto um rabo de saia Na beira da estrada me acelando a mão Mando a tristeza pro fundo do poço Sou um ser humano, sou de carne e osso Só quem é de ferro é o meu caminhão